Fala galera, como é que vocês estão? Hoje eu tô trazendo mais uma aula aí com minha amiga Lully pra mostrar a evolução dela, né? Porque aquele primeiro vídeo que eu postei ela tava meio abombeada, vendo as coisas vendo os comandos da moto que eu ensinei pra ela então vou mostrar um pouquinho, né? da evolução dela que ela já melhorou, ela vai tá vindo aqui, ó para aí, agora já tá com o pé na moto, já tá freando suave para aí, Lully aí, tá vendo? Já melhorou quando você for ir pro cone vai devagarzinho você entendeu? o controle de aceleração que eu mostrei é essa aqui, ó o pessoal vê também, é bem devagar, ó a moto já vai, ó tá aí, tá vendo? Já quer sair, ó é bem devagar você para de acelerar aqui um pouquinho e vai fazendo a manobra já é se... é... fazendo o simulado do trânsito passando entre os carros ó como ela já tá melhor aí, galera, ó ó isso aqui é em uma aula só, entendeu? é em uma aula só mas tô pegando aí a parte pra vocês verem se ela dá a volta ali então vamos lá aqui ela já prendeu os comandos vai pra lá pra fila olha que fila grande da zoa vai pra trás lá que ainda vou te mostrar o circuito ainda hoje aí tem um circuito ainda hoje presta atenção levanta a cabeça vai pra lá ainda tem um circuito pra mostrar devagar aceleração devagar olha o tamanho da fila, velho o pessoal treinando aí isso aqui é em uma aula só mas vou mostrar aí como é que ela tá a atualização aula particular pra lá pra lá o carinho vem pra cá reclamar para ali na para ali, Luli na sombra para ali na sombra aí para ali, ó na sombra vem pra cá eu já ensinei os comandos, galera então você que não assistiu o primeiro vídeo com ela aí eu vou deixar passando aí no card agora para aqui isso aqui é uma burguema automática parou aí quando você for dar a volta o rapaz ali até reclamou dá por dentro mesmo dá por dentro aqui, tá vendo? não tem a fila em vez de sair pra lá mais pra lá porque o povo tá lá você vem por cá mesmo é vem a cá e deixa eu tirar aqui pra ver se ela fala alguma coisa que ela gosta de falar, né? aprendeu alguma coisa? aprendi já sai do lugar, né? já saí do lugar já vi os comandos básicos da moto falta só prender a curva, né? a curva, né? é a curva é um pouquinho mais complicada porque você tem que acelerar junto agora tem que ser suave entendeu? o que você vai fazer no circuito é isso aqui, ó o circuito é esse aqui, ó é cone cone deixa eu botar aqui o áudio aqui, ó o cone você vem e dá a volta observe essa moça ali você vai direto no caso ali é pra trocar de marcha mas a bugma não tem marcha eu vou acompanhar você pra ver bora tentar fazer o cone de lá ó, primeiro bora lá, Lully acorda pra vida bora acelera já aprendeu os comandos básicos já sabe parar a moto e aí é como já tá fazer o cone de lá então isso aqui é aula particular viu galera que eu tô trazendo aí mais um vídeo aí pra atualizar mostrar que ela evoluiu mais, né porque o primeiro vídeo ela tava meio assim aprendendo mas tá aí ó, tudo é prática entendeu? olha lá no cone ali ó, fez um cone só tem que ver isso olha lá já sabe parar a moto quando tá com risco então é isso aí, ó você que mora aqui em Salvador, Bahia quiser uma aula particular é só chamar aí e outra coisa que eu tenho pra dizer você que tá iniciando no Mundo das Duas Rodas vou aproveitar que ela vai dar a volta ali eu vou deixar minha playlist aqui do lado passando pra você que tá iniciando assista não tenha preguiça e assistir meus outros vídeos entendeu? meus outros vídeos vai tá passando não é, tem dificuldade nisso naquilo então vai na minha playlist que vai tá passando aí do lado veja o vídeo que você tem dificuldade, certo? e assiste não é pra ter preguiça de assistir é, quer aprender tem que assistir parar um pouquinho pra assistir devagar para de acelerar um pouquinho você vai ter que vir botar um pouquinho do pé no chão, velho você vai ter que botar um pouquinho do pé no chão você tem que parar de acelerar um pouquinho com hambúrguer é um pouquinho complicado por causa disso o tempo todo você tem que tá acelerando entendeu, Lully? você entendeu o que eu falei? você para de acelerar um pouquinho e já vem na curva cansou a mão aí? vai de novo tem que treinar, filha vai, dá a volta aí dá a volta vai tentar a pegada aí mesmo, né? vai devagarzinho cuidado com o rapaz aí do lado aí deixa ela tentar ver se consegue fazer a questão da Burgman é essa o objetivo dela é ir para o trânsito, né? mas tem que melhorar muito ainda aí muito o equilíbrio a questão do equilíbrio, ó tem que manter a aceleração e equilíbrio aí deixa eu ver se vem alguém atrás aqui olha o tamanho da fila vou ter que apresentar o circuito a ela ainda nesse vídeo aqui ainda já deu sete minutos aí passa no lado do outro lado lá mas já melhorou já vamos ver se eu mostro o circuito para ela ela tem que saber fazer pelo menos esse cunho aqui porque lá já estreita um pouquinho deixa eu ajeitar aqui para segurar aquela aqui vem vem desacelera desacelera devagar não acelera mais não isso, vai entra isso, bota o pé no chão não dê, bota o pé no chão vira pode ir pode ir assim mesmo vai assim mesmo esse cunho tem uma dificuldade porque ela não tem aceleração motora tem que manter a aceleração junto vai de novo para cá é isso a dificuldade é que tem que manter a aceleração e fazer a curva por isso que tem a moto adequada que é essa aqui no caso quase bate aqui deixa o like aí galera você que está chegando agora aí no canal se inscreva ativa o sininho estou trazendo dois vídeos aí por semana certo se o youtube não notificar vai aí na capa do canal visita o canal que tem o dia e a hora que eu estou postando um vídeo novo vem uma onda para cá ela vem de novo aqui me segue lá no meu instagram dá uma moral lá que lá você fica mais próximo de mim troca ideia tira dúvida isso, para aí qual é a dificuldade que a moto está parando não é a curva mesmo mas a gente vai fazer aqui está dura é a curva eu te falei agora você pegou não vem agora sentiu mas é isso aí é o que tem para hoje é a sua moto depois você vê isso depois mantém um pouquinho a aceleração e faz a curva mantém um pouquinho se não der bota o pé no chão mesmo eu quero que você pegue o sentido se não der bota o pé no chão isso devagarzinho aí pronto aí já está pegando já já está pegando já melhorou na volta aí ela vai conseguir então a Burgman ela é mais fácil de andar mas só que para algumas coisas ela é mais difícil no caso por circuito mesmo ela não é uma moto preparada a menina passando aí então por circuito ela não é uma moto boa para treinar mas ela quis treinar com a moto dela então é isso aí deixa ela dar a volta aqui antes de encerrar o vídeo vou ver ela passando aqui mais uma vez aqui ela já melhorou já melhorou um pouquinho né já melhorou você viu né vai de novo mesma coisa devagarzinho isso bota o pé no chão a hora de errar é agora é devagar tem que ser devagarzinho só foi eu falar ela piorou deixa eu ver o cone estava aqui assim então é isso aí galera eu vou encerrar esse vídeo por aqui acompanha o canal vai lá no meu Instagram e até o próximo vídeo da semana tamo junto valeu fui tchau